Parabéns, parabéns, saúde, felicidade Que tu colhas sempre, todo dia Paz e alegria na lavoura da amizade Que tu colhas sempre, todo dia Paz e alegria na lavoura da amizade Que Deus velho te conceda em sua benevolência TV Aparecida, muitas e muitas camperiadas Do potreiro da existência Parabéns, parabéns, saúde, felicidade Parabéns, parabéns, saúde, felicidade Que tu colhas sempre, todo dia Paz e alegria na lavoura da amizade Que tu colhas sempre, todo dia Paz e alegria na lavoura da amizade Unidos no mesmo afeto E pra quem continua a festança Cantamos com alegria, meu Brasil, afora Parabéns, parabéns, saúde, felicidade Parabéns, parabéns, saúde, felicidade Que tu colhas sempre, todo dia Paz e alegria na lavoura da amizade Que tu colhas sempre, todo dia Paz e alegria na lavoura da amizade Viva a vida conhecida, felicidade Viva Vida no sul, parabéns Parabéns